Com o maior prazer que nós temos a honra, satisfação de receber aqui o Ramon de Assis, ele que é terapeuta naturopata e esse momento em que as pessoas estão, posso dizer, Ramon, primeiro boa tarde, prazer em te receber aqui. Boa tarde, prazer é todo meu. As pessoas estão muito doentes, não estão? Não está um momento em si que, além das doenças que tradicionalmente as pessoas tinham, mas a gente vê o desgaste mental, o desgaste emocional, o pânico. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Então, primeiramente é uma honra estar aqui, viu? Estou muito feliz de ter sido convidado. E é verdade, há uma pane geral na saúde mundial, né? A gente percebe que, e cientificamente, gráficos apontam um crescimento exorbitante de vários tipos de doenças, né? Doenças virais, né? Como a gente está testemunhando aí a pandemia, mas também doenças crônico-degenerativas, né? Me lembro bem que na minha infância a gente ouvia falar uma pessoa ou outra que tivesse câncer. Hoje não, né? Quem não tem na família um caso de câncer? É alguém ali, uma referência. Exatamente. Então, são muitas doenças, doenças hereditárias, doenças virais, né? Doenças degenerativas que estão realmente pegando todo mundo. Então, é por isso até que eu acho que está acontecendo esse boom aí nas ciências naturistas, né? Naturais. Por quê? Porque é a volta para buscar novos tratamentos porque os já conhecidos não estão sendo suficientes. E o que é essa naturoterapia? Então, é um nome novo, um nome talvez acadêmico para uma ciência muito antiga, muito conhecida, né? A fitoterapia, que é uma das minhas principais ferramentas de trabalho, existe desde que o mundo é mundo, né? Quem não conhece o chazinho da vovó, né? Quem nunca se beneficiou para cortar gases aí em crianças, né? Problemas de gases, de cólicas em crianças com um chazinho de funcho. Então, é uma ciência antiga, tradicional, brasileira e, por que não, os indígenas, né? Que são, que mais dominavam essa ciência das plantas. Hoje, dentro da academia, dentro da universidade, ganha esse nome, né? Naturopatia, naturoterapia e outros nomes mais mundo afora para associar aí a cultura, o conhecimento cultural com o conhecimento acadêmico. Para a gente levar esse tratamento com segurança muito eficaz, né? Para todas as pessoas. A gente poderia dizer que é o tradicional, o milenar, o familiar, com embasamento científico? Ah, sem dúvida. Essa é a proposta, essa é a visão, né? O que antes, eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Pergunto assim, você conhecia aqueles antigos raizeiros, né? Que toda comunidade rural tinha, né? Nas tribos indígenas são os pajés que fazem... Exatamente. Eu brinco que eu sou esse curandeiro aí. Nosso pajé. Com base científica, né? Hoje é a formação acadêmica da gente e conciliando. É claro que existe muito caminho a ser percorrido, muito estudo a ser feito, até porque nós temos uma medicina hoje toda voltada para a parte fármaco sintética, né? E toda engajada. Então, são poucos segmentos, poucas universidades do mundo afora que estão se dedicando fortemente ao tratamento naturalista, de um modo geral. Mas está caminhando até rápido nos momentos. O que é, vamos dizer assim, o destaque desse trabalho que vocês têm feito? Eu imagino que a gama de atuação é enorme. Mas tem algum segmento em que essa naturoterapia tem apresentado resultados ainda mais relevantes? Por incrível que pareça, não, né? Não tem nada muito específico. É muito generalista, né? As plantas têm efeitos impressionantes. Enquanto a ciência está aí tentando descobrir os hormônios, né? Os hormônios já antigos, já conhecidos, mas hoje os bioidênticos, né? Na fitoterapia, por exemplo, né? Que é o estudo das plantas medicinais, nós temos os fitohormônios, né? Fitoplantas, né? Do latim, hormônios. Por quê? Porque essas plantas estimulam os nossos órgãos e glândulas a produzirem os hormônios que regem a nossa vida. Então, nós temos, assim, uma ciência de alta tecnologia dentro das plantas. Com segurança, sobretudo, e que pode, por exemplo, controlar aqueles sintomas desagradáveis de menopausa nas mulheres, ou mesmo de TPM, né? Nas mulheres mais jovens, ou de cólicas menstruais, com as plantas a gente já consegue esse equilíbrio. E não é só no empirismo, como era antes, né? Hoje, com dados científicos, né? Plantas tidas como adaptógenas, por exemplo, que fazem uma modulação, um equilíbrio hormonal na pessoa. Então, dos hormônios, não só dos hormônios ginecológicos, mas dos hormônios das glândulas, por exemplo, tireoide, que também é um problema muito grande na sociedade, problemas de pressão arterial, né? É claro que a gente tem que entender que desde 2006, numa portaria baixada pelo Ministério da Saúde, portaria 971, que coloca essas práticas naturistas como práticas integrativas complementares. Então, antes de mais nada, entender que nós não temos a pretensão de substituir a medicina convencional. E nós queremos complementar o tratamento, para que aquele organismo fique mais saudável, autossuficiente, para que ele possa se reequilibrar em todos os sentidos. Dores, doenças crônicas, problemas hormonais e de toda a ordem. Tem um caso lá, Ramon, no seu consultório, em que a pessoa fala assim, olha, eu estou com problema de coração, meu coração tem isso. E você fala assim, olha, estou dando um exemplo do coração aqui, olha, isso não é para mim. A naturoterapia não vai cuidar disso aqui. Isso aqui é a medicina, digamos, tradicional. Chega aí, tem isso lá. E tem caso aqui, a pessoa está tratando lá e seria com você? Sem dúvida, né? É claro, né? Primeiramente, entender que pessoas que chegam com certas queixas, né? De repente, de um descompasso cardíaco, algum mal-estar, alguma coisa, o que a gente recomenda? Vá ao médico, que é o profissional da saúde responsável pelo diagnóstico e início de qualquer tratamento de ordem tão específica, como é o caso da cardiologia, neurologia e tudo mais, a gente encaminha. Agora, a partir de um diagnóstico, de um tratamento já pré-existente, a gente tem plenas condições de ajudar e de uma maneira que vai, como eu disse ainda há pouco, complementar sem ter aí o conflito com o tratamento já que está sendo feito e ajudando muito na normalização daquele organismo. Então, assim, de um modo geral, a gente pega vários casos complexos também. Mas, claro, quando a pessoa chega, não, eu estou com uma tontura muito forte todos os dias. Olha, faça um diagnóstico e a partir deste diagnóstico a gente consegue tratar. Exato. Consultório, o que tem chegado muito para você ultimamente? Então, problemas neurológicos, né? De ansiedades, insônias, tristezas, né? Que ora podem ser depressões, ora não. Então, esses de ordem neurológica, eu diria que são os que mais acontecem. Mas de ordem gástrica também, né? Até porque a gente percebe que a sociedade tem se alimentado mal, de um modo em geral, alimentos processados, industrializados, tem danificado o sistema digestório e chega muita gente com azias, gastritis, refluxos gástricos e outros problemas mais. São problemas muito recorrentes. dores de cabeça, né? Ou enxaquecas, cefaleias, que de certa forma é um dos problemas mais simples para a naturopatia resolver. E aí, nesses casos, cada caso é um caso, mas o que a pessoa toma na naturopatia? É aquele velho remedinho manipulado desse tipo de farmácia específica? Como que é o tratamento? Então, na verdade é muito amplo. A gente faz a chamada anamnese, que é uma avaliação terapêutica muito ampla, muito profunda, que investiga, inclusive, aspectos de ordem neurológica. Por exemplo, nós sabemos que a gastrite nervosa tem o fundo onde? Na parte neurológica. Uma pessoa estressada, ansiosa, ali muito preocupada, quase que fatalmente vai dar um problema gástrico. Então, o que a naturopatia vai fazer? Além de sanar ali momentaneamente aquele desconforto, seja dores, azias, a gente vai começar a tratar também a parte de aceleração. Por exemplo, está muito ansiosa? A gente vai dar plantas que vão tratar os dois. Parte neurológica e a parte gástrica, por exemplo. E aí, as melhoras são, o que também são mitos aí, demora muito, não demora? Eu sempre digo, é muito rápido, muito rápido para melhorar. Dois, três dias a pessoa já sente um alívio muito grande, 30 dias pode ser que a pessoa já resolva aí completamente problemas dessa ordem, que muita gente tem reclamado. Eu imagino que seja um dos desafios que você tem aí, os profissionais dessa área, seja também combater aquilo que é falado de forma errada. Deve ter muita gente, porque todo mundo tem uma receita. Ah, eu estou com risco. Ah, faz isso. Deve ter muita coisa errada que as pessoas fazem também. É, claro. E não é recomendado. Não é. Aliás, tem a velha frase que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Mas, na verdade, entender, inclusive, e a naturopatia tem esse cuidado, a gente sabe que a medicina convencional é muito ampla, ao mesmo tempo que ela tem as especificidades. Porém, nós cuidamos de coisas muito básicas. Muitas vezes, por exemplo, a melhor alimentação que é para você não é a mesma minha. A gente leva em conta uma série de fatores para poder avaliar isso. Então, um alimento que pode ser bom para o seu organismo pode não ser para o meu. E, diante disso, a gente orienta. E a gente sabe identificar aí, nesses biotipos metabólicos, quais são os alimentos mais adequados para cada tipo e, nesse sentido, a gente recomenda. Olha, eu vou dizer, por exemplo, ó Evandro, esse alimento não é bom para você. De repente, você tira aquele alimento e melhora. Então, a naturopatia, ela vai desde uma orientação nutricional, né? Nós não passamos receitas, isso é a cargo aí da endocrinologia, dos nutricionistas. Mas nós orientamos aí quais são os melhores alimentos ou os piores alimentos para melhorar certos casos, né? Às vezes, o café, para muitos, pode tomar o café e acelerar, impedir o sono, por exemplo, para outros, toma o café na hora de dormir e não impede. Então, a gente identifica esse tipo de organismo para dizer o que é melhor para cada um. E, se for necessário, posteriormente, uma indicação terapêutica. Seja ela por homeopatia, por florais, por alimentos que vão suprir algumas necessidades de vitaminas ou minerais, ou mesmo a fitoterapia. Plantas medicinais que são cuidadosamente indicadas por um determinado tempo, que não tem isso que é tomar por toda a vida, né? Para que a pessoa reequilibre. Tem gente que pediu para saber onde você atende. Vou, inclusive, pedir ao Diogo para colocar na tela o telefone de contato. Para quem quiser também saber mais, agendar uma consulta, pode entrar. O telefone está ali na tela. Onde que você atende, Ramiro? Então, aqui em Divinópolis, atendo na Rua Rio de Janeiro, 426, na sala 1107, né? E a gente também atende em outras cidades, né? Divinópolis e mais 12 cidades. A gente atende muito aqui na região, viaja muito. Então, tem aí Cláudio... 12 cidades, está rodando, hein? Está rodando. Cláudio, Formiga, Itapcirica, né? Pimuí, São Roque de Minas, algumas mais longe, Conselheiro Lafayette. A gente atende no total de 13 cidades. Bacana. Inclusive, eu conheci esse trabalho do Ramon. Vou mandar um abraço aqui. E amanhã tem feriado. Você vai estar lá? Vou estar lá. Firme. Panorama geral dos meus amigos, meus queridos, Raimundo e Ana Paula, dois profissionais pelos quais eu tenho um carinho muito grande, na Divi FM. Amanhã, meio-dia e pouquinho, você está lá no ar, né? É, meio-dia e pouquinho, a gente está lá. E lá, claro, já há algum tempo você participa, já está bem desenvolvido. Lá você já fala pontualmente de algumas questões. Exato. A gente tem esse compromisso social, porque já que a gente faz esse resgate cultural, com toda a segurança, né? Claro que não é qualquer pessoa que pode tomar qualquer receita, como você mesmo disse, ainda pouco, porque não cabe. Mas a gente sempre fala, pessoas, adultos, sem comorbidades, tomar essa planta ou aquela dessa tal forma, pode beneficiar algum probleminha aí corriqueiro do dia a dia. Uma outra questão, que eu acho que também é, imagino que seja pontual. A pessoa faz chá. Vamos dizer chá, chá para isso, chá para aquilo. O tratamento tem uma dose. Quando eu faço um chá, eu não tenho muito controle disso. Sim. Pode ser a conta exata, mas pode passar e pode faltar. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Aliás, é uma boa oportunidade de a gente esclarecer essas questões. Os chás, né? Como eu falei que é um resgate cultural, né? Na Inglaterra a gente tem o famoso chá da 5, né? E o resgate cultural indígena brasileiro, africano, a riqueza desses povos com relação ao uso de plantas e é seguro porque já é um uso milenar. Então, assim, ah, um chazinho de boldo pode ser bom para o fígado. Sim. Então, se a pessoa tomar de vez em quando um chazinho de boldo, né? Pós-refeições, ela pode beneficiar o fígado sem trazer aí riscos à sua saúde. Mas quando a proposta é fitoterapia, ou seja, tratamento por planta, aí requer uma observação atenta, uma prescrição ou uma posologia muito específica para cada caso. Então, quando a gente recomenda o resgate dos chás, a gente não tem a pretensão de estar aí colocando em risco ninguém. É só mesmo para que as pessoas abram novamente esse paladar que foi perdido, né? Eu sempre digo que os meus avós sabiam muito de chás. Os meus pais já não sabem muito e as pessoas da minha geração estão pouco, né? É mesmo, porque eu imagino que muito do tratamento não se dá com chá. Não, não mesmo. Quando você prescreve alguma coisa, vai ser em cápsula, vai ser para diluir na água. Eu imagino que seja isso. Exatamente. Mais usual as cápsulas, né? Que a gente consegue colocar ali miligramas muito precisos para cada tipo de organismo, masculino, feminino, idoso, criança e na quantidade certa para aquele peso adequado. Então, quando se trata de tratamento, aí é coisa séria. A gente é muito milindroso, eu diria assim, para tratar das pessoas e, claro, com muita segurança. E é boa parte dos medicamentos que você compra, o medicamento normal, esse remédio, tem como base a estrutura das plantas, não é isso? Então, tem uma parte de verdade, mas tem uma parte de fake nisso. Quando uma planta, ela é isolada ao princípio ativo, vou dar o exemplo do açafrão da terra, uma planta brasileira, cujo nome científico é cúrcuma longa, uma planta riquíssima, por exemplo, no bioativo chamado curcumina, por isso que ela leva esse nome popular também, científico, que é a cúrcuma longa. Então, o que a indústria farmacêutica faz, muitas vezes? Ela identifica que naquela planta tem um bioativo muito importante para alguns tratamentos, anti-inflamatória, analgésica, enfim, uma infinidade de coisas. E pega aquele princípio ativo, isola ele, adiciona alguns químicos, até para não perder aquele, porque é perecível, e coloca ali no medicamento. A partir daí, não é considerado mais um remédio natural. É um fármaco que utiliza, às vezes, um bioativo natural, mas deixa de ser natural ali. Assim, a gente pode fazer com os nossos alimentos. Você pega um arroz, adiciona ali glutamato monossódico e um químico dali, não pode dizer que aquilo é natural mais, embora tenha o arroz ali como ingrediente. Então, tem muito disso. Então, a gente pensa, ah, os medicamentos são feitos de plantas. Bom, como o princípio ativo isolado deixa de ter essa segurança que as plantas têm e até mesmo algumas eficácias. Por exemplo, a cúrcuma londa é um tempero milenar que tem uma planta similar utilizada na Índia, que é a crocusativa, que é o açafrão deles lá, que é um dos mais poderosos antioxidantes, anti-câncer que existem, mas na sua forma natural. Quando você isola o princípio ativo, ele já não tem tantos benefícios como a planta. Ou seja, é fundamental procurar a assistência ou apoio de quem conhece. Ah, com certeza. Preciso de uma orientação. Muito bem. Estamos caminhando para o final, Ramon. Eu queria agradecer a sua presença e deixar aí aberto o espaço para você convidar a população a conhecer um pouco mais desse segmento, que eu acho que é um segmento fundamental que a gente tem na saúde e que vem conquistando o status na saúde pública. Porque tem realmente ajudado, tem curado muita gente. E fica aí aberto o espaço para você falar um pouco mais para a gente nesse sentido e também como te encontrar. Sim. Então, convido as pessoas, até porque tantas pessoas sofrem males antigos e às vezes muito desconfortáveis e não buscam outras alternativas exatamente porque alguém disse que não tem mais nada o que fazer. Ah, não. Você tem gastrite, vai ter que conviver com essa gastrite e com esse analgésico gástrico por toda a vida. Não é bem assim. Procure aí alternativas seguras com profissionais responsáveis, porque pode ser que o seu problema seja resolvido de uma outra maneira, não convencional, mas natural, quem sabe, e com toda segurança. Então, busque, independentemente dos profissionais, para saber mais sobre isso nas nossas mídias. Terapeuta Ramon de Assis no Instagram, Terapeuta Ramon de Assis na fanpage do Facebook e também no canal do YouTube, que está recheado de vídeos lá com dicas de saúde natural. Inscreva lá no nosso canal. E esse telefone que você já colocou aí na tela, que esse telefone, além de para informações, agendamentos de consultas e nós temos ainda a modalidade online, além de consultas presenciais nessas 13 cidades que eu atendo, ainda podemos fazer consultas online para outras pessoas de outras cidades. É pelo telefone 3799137003. Amor, muito obrigado. Você volta aqui em breve para a gente continuar falando. O maior prazer. Respeito que é um assunto que realmente interessa muita gente. Obrigado, Evandro. Espaço Aberto de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho